Então pessoal, não fiquem refém do próprio problema que possa ocorrer com a sua ideia Eclipse, no sentido de você estar querendo atualizar alguns plugins ou mesmo instalar alguns plugins e você se depara então com o marketplace do próprio Eclipse estiver fora. Isso pode ocorrer numa situação que você não esteja atualizando o seu software, lembrando que o Eclipse a cada 3 meses ele é atualizado e é claro que fica aquela loucura de tentar querer atualizar toda hora, todo momento, mas existe tudo, existe uma ação de contorno. Então nesse caso aqui não é culpa, nesse caso específico, não é culpa minha, porque aliás, para a criação desse vídeo sim, foi culpa minha porque ele está bem desatualizado aqui o Eclipse. Fiz uma situação aqui, ou seja, um estado de teste, ou seja, criei uma situação para testar o cenário. Então nesse caso aqui, essa versão, deixa eu fechar aqui, olha, você vai ver que ela é uma versão... O problema é esse aqui também, né? Quando você dá um cancelado aqui, até que foi rápido, agora às vezes ele trava aqui, você vai ter que reiniciar todo o seu Eclipse. Então nessa situação aqui, esse cara aqui, ele é o 2024-03, beleza? Então o que que normalmente você vai fazer aqui, por exemplo? Quero colocar o plugin do Cucumber, Spring, que seja JBoss, por exemplo. Esses três vão demonstrar como que você atualiza. Então aqui no Help, você faria o quê? Eclipse Marketplace, vai esperar e mostrar aqui uma procura, né? Os recentes, popular, favoriza o instalado, só que eu quero procurar então aqui, por exemplo, Cucumber. Pensando aqui em nossos testes, vou colocar aqui o Cucumber, vou dar um Enter, e ele vai parar nesse ponto, exatamente, e vai dar o erro do Marketplace. Normalmente, o que que se sugere aqui o próprio fabricante, né? Se você vier aqui em Help, ou na verdade, Window, Preference, isso é algo que pode resolver, mas não resolveu aqui comigo. Vamos supor, eu até coloquei o Cucumber para fazer um teste, né? Depois, vamos considerar que ele não esteja aqui. Mas a ideia é você vir aqui em General, vamos procurar aqui Network Connections, veja aqui, ó, normal de vocês, e você vai estar assim, ó, nativo. Que é o padrão, ele vai fazer o acesso comum aqui, via HTTP, no site do Eclipse, né? Do fabricante, e vai baixar lá os plugins, mostrar o que tem, o que não tem, o que vai ser instalado. Então, o que que é uma sugestão? Primeira coisa, você vem aqui em Direto. Se resolver, porque isso aqui, ele tá, nesse caso, direto, eu estou em Direto do meu PC, lá no site da, 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 do Eclipse. Porque no caso desse aqui, se tivesse um Prox, é já um outro conhecimento. Se tivesse um Prox, algum bloqueio na rede, você direto, você iria sem passar por nada. Beleza? Mas o normal dele é o nativo. Esse manual também, eu tentei as três, tentei os três tipos aqui, e nenhum deles resolveu. Então, assim, eu vou voltar aqui ao normal, beleza? Aqui é o padrão dele aqui, aplicar e fechar. Vamos voltar aqui, lembrando que não é culpa nossa, porque nessa situação aqui, olha, se você vier nele, eu vou até copiar aqui esse endereço, olha. Até colocar aqui embaixo, tá tentando procurar lá, tá vendo, olha. Mas você vai ver que realmente, é, não, não, não tá esbarrando em Firewall, em Prox, em nada. Porque realmente o site, olha, ele está fora. O serviço, ou seja, o serviço que faz essa, essa etapa desse mercado, olha, o Marketplace é o mercado lá do Eclipse. Ele realmente está fora, olha. Só que aí, os meus projetos vão parar por causa disso, vamos supor que fica mais, você não sabe quanto dia vai ficar parado. É claro que não é tão, não vai demorar tanto, mas numa situação dessa, você quer terminar o seu projeto, quer fazer algo a mais, quer já estar começando seus estudos também, é de aplicação. Numa situação dessa, vou ficar parado? Não. Você vai acessar o canal Gota de Tecnologia e vai verificar algumas resoluções de problemas pontuais aí para o seu sucesso. Então, nesse caso aqui, vamos fechar, vou até minimizar aqui, que eu vou estar usando para uma outra situação. Nesse caso, eu vou cancelar, porque eu sei que está fora, o serviço não vai funcionar de uma forma prática para todo mundo. Vamos fechar aqui, veja que agora aqui vai dar um probleminha, ele está travado. Numa situação dessa, como eu disse agora há pouco, quando trava, a pessoa não tem outra forma. Você vai ter que dar o Ctrl Alt Del, vai ficar a tela preta aqui, né, gerenciador de tarefas, e vou ter que apagar esse cara aqui. Eclipse, finalizar a tarefa. Vou abrir aqui novamente, já foi carregado aqui de novo. E não sendo refém, então, de estar fora o Marketplace aqui do Eclipse, eu vou vir aqui em Help, Instalar Novo Software. Lembrando que eu estou com o Eclipse EI, Enterprise Edition. Então, eu vou acessar aqui o Help, Install New Software, ou seja, uma forma até manual, né, mas enfim, está fora, tem que fazer isso, vai fazer o quê? Então, nesse caso aqui, olha, vamos avaliar disponível, softwares disponíveis, vamos adicionar. No meu caso aqui, vamos dar como exemplo, eu vou colocar aqui, olha, o Cucumber. Vou colocar aqui o Cucumber. E a localização, copia esse link, olha, eu vou deixar aqui na descrição, que é a atualização do Cucumber, é claro que você vai ter que, em plugins específicos, você vai ter que fazer uma pesquisa. Nesse caso, eu vou mostrar uns dois ou três aqui, para você poder pegar o jeito. Então, nesse caso aqui, o Cucumber, esse aqui é o endereço dele, vou deixar também na descrição aqui deste vídeo. E vou dar aqui um adicionar. A partir daí, veja que ele já até reconheceu, foi direto, foi até mais rápido aqui, olha. Vou clicar aqui sobre ele e vamos fazer aqui. E seguir com a instalação, que nesse caso, como eu já instalei, olha, veja que ele já está até bloqueado aqui para mim, porque eu já instalei. Observem sempre os detalhes, veja que ele é, se você observar aqui no Cucumber, olha, ele é oficial do Eclipse, não é nenhuma gambiarra que eu estou fazendo. Apenas o endereço aqui, que é de uma outra, de outro item, mas veja que ele está mostrando também aqui do Eclipse. Sem problema nenhum. Vamos pegar aqui um outro exemplo, que vai ser também do item bem utilizado para nós desenvolvedores e testadores, que é aqui, olha, instalar new software. Vamos adicionar, eu vou colocar agora aqui o Spring. E o caminho dele é este daqui, olha. Deixa eu aumentar um pouco mais que a janela. Beleza, então esse aqui é o caminho do meu Spring, é a versão mais atual. E aquele detalhe, eu não quero instalar o STS, eu quero trabalhar com o Eclipse. A ideia é Eclipse, não quero ter uma outra IDE que é específica para o Spring. E a ideia é habilitar, então, o Spring dentro da própria IDE Eclipse, não usar, então, o seu STS, que é o Spring to Switch. Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui um Add. Já reconheceu, eu vou marcar todos os itens aqui, olha. E vou dar aqui um Next. Beleza, está carregando, está calculando aqui o espaço. Olha aqui embaixo, ela está reencontrando todos os itens. Então, veja que o problema era realmente somente no Marketplace. Alguns itens pontuados aqui, mas vamos dar aqui o Next. Que ele vai até atualizar outros itens que estavam aqui desatualizados. E claro, pessoal, estou pensando aqui em não atualizar ainda o Eclipse, que vai ser até no outro vídeo. Quando você vai atualizar, que a ideia é essa, né? Eu estou colocando os plugins, preparando aqui a minha ideia atual. E depois eu vou atualizar sem perder aqui o que já foi instalado. Vamos dar aqui o Next. Aceita aqui os termos. Finish. Só aguardar agora que a instalação do software, acelera por cento. Habilite mais um item que apareceu aqui agora, olha. Trust Selected. Está avançando a 20%. E esse aqui é o ponto final, ó. Restart Sinal. Vai reiniciar aqui agora o Eclipse. Reiniciar. Agora, já no caso do JBoss, vou fazer diferente, pessoal. É o terceiro modo. Depois eu quero que vocês comentem qual a forma que deu certo. Porque nesse caso aqui agora, olha que interessante. Eclipse Marketplace. Nessas configurações que nós estamos fazendo aqui, um detalhe que eu percebi também foi o seguinte. Quando você vem aqui embaixo, veja que o padrão dele é o Eclipse. Claro, claro. Estou no Eclipse, né? É o primeiro aqui. Mas olha só, a partir do momento que eu acessei outros Marketplaces, olha só, cliquei nesse. Então, habilitou mais uns itens. Fui nesse aqui do Red Hat também. Beleza. Quando eu voltei aqui para o Eclipse, o que aconteceu? Ele liberou para mim aqui agora, olha. Para fazer a pesquisa. Olha que bacana. Isso aqui pode ter sido algo também de acordo com o seu provedor de internet. Pode ser um chute bem grande, mas quando você libera aqui um item, ele meio que liberou também para os outros. Então, numa situação dessa, não tem como verificar agora com o meu provedor. Mas foi o simples fato de entrar aqui nesses outros, até para ver se tinha algum plugin específico. Então, eu voltei para ele, ele até liberou aqui no site. Ou foi coincidência também de liberar no site. Mas nesse caso agora aqui, vamos procurar o JBoss por aqui, né? Porque aqui é mais fácil. Então, enter aqui. Ficando aqui em Install, você já vai fazer a instalação como default. Beleza? Então, isso aqui pode ter sido por acaso, mas é importante você conhecer as duas formas. E essa é quando você aciona o comando lá dos outros marketplaces. Bom pessoal, então esse vídeo foi justamente para mostrar para vocês como que vocês tentam ir para um outro caminho, né? Fazer a instalação ou atualização aqui do seu Eclipse. De alguns plugins, aliás. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando como que você atualiza o seu próprio Eclipse sem perder as configurações que você já tenha baixado. Para não instalar novamente o Eclipse, novamente ter que colocar esses plugins tão importantes para o seu dia a dia, ok? Pessoal, então até o nosso próximo vídeo em Gotas de Tecnologia.